Esta origem da humanidade terrestre é algo desconhecido para nós até aqui. O que a gente sabe são histórias simbólicas que não são muito cronológicas e é aquilo que nos foi dado saber até agora. Existem irmãos extraterrestres encarregados da instrução e esses irmãos estão coligados com os nossos centros planetários. De forma que toda essa história do planeta que nós não conhecemos e toda esta origem e essa história da humanidade que nós também não conhecemos, isto tudo está nos arquivos dos centros planetários, que nós já conhecemos sete. De forma que a uma certa altura, quando a humanidade estiver já resolvida, um pouco mais resolvida, e aqueles que forem continuar na Terra, por exemplo, que forem formar a nova humanidade, é óbvio que esses deverão saber a história da Terra. Porque até agora a humanidade não teve consciência do seu papel aqui. A humanidade nem sabe o que ela está fazendo aqui. Não sabe de onde veio, não sabe o que ela está fazendo aqui, dentro do plano evolutivo, e não sabe para onde vai, e não sabe quais são os seus rumos.